Rapaziada, hoje a conexão crona da rodada tá diferente. O lance foi tão bom que dois caras vão ter que dividir o prêmio. Se liga! Olha esse golaço do Blumenau. Primeiro, o Alan deixou a marcação no chão no cortezinho. O Diogo dominou já metendo o 360 e tocou pro Daniel, que fez o mais fácil pra consagrar os outros dois. Olha aqui esse lance, o Breck na marcação, a bola voltou ao Alan. Bela jogada do Diogo pra fazer um golaço tapa do Daniel! Vamos ver de novo essa confusão que os caras fizeram ali no canto. Que sintonia entre o Alan e o Diogo, hein? O Daniel ficou até com vergonha de comemorar. Bom, a gente vai ter que dividir o prêmio entre os dois mesmo. É o jeito.